Bom ano pra gravar. Semana passada nós não tivemos um encontro, né? Ficou um feriadaço, bom pra todo mundo dar descansado. Eu tenho certeza que vocês ficaram loucos de saudades de aula de física. Ficaram até a hashtag, volta física, pra que feriado, né? Vamos lá. Então nós vamos começar o nosso estudo aqui de hoje. Com esse assunto aqui legalzinho pra caramba. Chamado evaporação. Olha que coisa fenomenal. E aí nós vamos avançando no conteúdo. Logo, logo nós entraremos em fluxo de calor, em condução de calor e tudo mais. Tá certo? Então vamos lá, galerinha. Segura o trato, vem comigo. O que vai ser evaporação? A primeira coisa que eu quero que vocês guardem na cabeça sobre a palavra evaporação. Que é um processo espontâneo. E que ele vai ocorrer em qualquer temperatura. É um processo endotérmico. Ele absorve calor. Com o resultado dessa absorção de calor, aumenta o grau de agitação das moléculas. E isso vai fazer com que essas moléculas consigam se libertar e sair da superfície do líquido. Ah, então se essas moléculas se libertam, sair da superfície do líquido, o meu volume do líquido diminui. Claro, a água tá evaporando. Então, processo endotérmico, que ocorre em qualquer temperatura, as moléculas absorvem energia e rompe e conseguem sair da superfície do líquido. Nós vamos analisar isso nesse momento aqui agora. Por exemplo, como é que é a velocidade dessa evaporação? O que eu posso falar dessa velocidade da evaporação? Ela vai me dar, ela vai medir pra mim, uma taxa da variação da massa desse líquido em função do tempo. Então, o que eu tô falando é o ΔN que divide ΔT. Ah, a minha avaliação da massa pela variação do tempo. É o que essa equaçãozinha aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui legal pra gente. É o que essa equação vai mostrar pra gente. A variação da massa em função do tempo. Ah, que legal. É isso aqui, então. Aí você erra a cor. Beleza, então seria isso aqui, ó. A variação da massa em função do tempo. Isso me dá a velocidade da evaporação. Olha o que o texto me diz aqui, ó. A evaporação é a vaporização espontânea de um líquido. Vaporização espontânea de um líquido. Sob qualquer condição. Como resultado da agitação térmica molecular. A qualquer temperatura, algumas moléculas do líquido adquirem energia cinética superior à energia cinética média e conseguem vencer a força de coesão. Nesse vencer a força de coesão entre as partículas, elas conseguem abandonar o líquido através da sua superfície líquida. E aqui eu tenho a equação da velocidade de evaporação. Esse processo é interessante, nossa, interessante pra caramba. Quais são os fatores? Quais são os fatores que influenciam nessa velocidade de evaporação? Um desses fatores é a natureza do líquido. Como assim, Alain? O que você quer dizer como natureza do líquido? Tem líquido que evapora mais rápido. Tem líquido que demora mais pra evaporar. O líquido que demora mais pra evaporar, ele é um líquido mais... Alguns livros chamam de líquido fixo. Os que... Ou estáveis. Os líquidos que evaporam mais fáceis são chamados de líquidos voláteis. Exemplo de líquido voláteo. Álcool. Exemplo de líquido fixo. Óleo, mercúrio. Tá certo? Então, a natureza do líquido é um grande parâmetro pra gente saber se ele evapora mais rápido ou se ele evapora mais lento. Se minha velocidade de evaporação é maior, se minha velocidade de evaporação é menor. E todo mundo sabe. Deixou o vidro de álcool aberto, ele evapora rapidinho. Não é isso? Deixou uma garrafa de óleo aberta, você nem percebe a evaporação. Uma outra grandeza que tem que ser observada e que influencia diretamente na velocidade de evaporação é essa aqui, ó. Área da superfície líquida. Então, eu quero que você entenda, meu turma de curso, dar aula pra curso é bom por causa disso. Porque boa parte desses conteúdos, você já tem uma boa intuição desenvolvida. O teu raciocínio já tá aberto. Já tá mais fácil de você compreender. Olha como a área é um fator fácil de entender. Quanto maior a área livre da superfície, maior a taxa de evaporação. Claro. Quanto maior a área, maior a taxa de evaporação. Quanto maior a área, maior... E aí a caneta podia me ajudar aqui, né? Minha coordenação motora. Quanto maior a área, maior a minha velocidade de evaporação. Esse é o principal motivo que a gente coloca a roupa no varal, coloca a roupa aberta, esticadinha. Pra quê? Pra poder aumentar a área e favorecer a velocidade de evaporação. Olha essa aqui, que coisa bonitinha. Bem aberta, bem esticada. O presidente, você perceba que a física, ela não é uma coisa que acontece esporadicamente. Não, a física é a ciência que vai se preocupar em explicar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Tudo, ou quase tudo, que ela tem alcance pra poder explicar, ela vai tentar explicar. Então, ao abrir o pano, ao abrir o tecido, essa roupa evapora, essa roupa... Falei besteira. Essa roupa enxuga mais rápido. Por quê? Porque a água que está nela evapora mais rápido. Fácil, né? Lógico. Quem mora sozinho, tem... Põe a roupa pra lavar na máquina de lavar, às vezes ele esquece a... Esquece. Né, Alain? Você esquece a roupa dentro da máquina de um dia pro outro. A hora que você olha dentro da máquina, a roupa está toda dobrada, toda enrolada. E a hora que você pega, você ainda percebe a carga de umidade lá dentro. Claro, se eu tivesse tirado ela de dentro da máquina, colocado ela lá fora, colocado ela de maneira aberta, você pode ter absoluta certeza que ela vai enxugar mais rápido. Uma vez, conversando com um colega, discutindo sobre como colocar a roupa no varal, eu falei, caramba, meu varal é pequeno e não cabe pra eu colocar a roupa, todas as minhas roupas no esticado. Aí, o colega me deu uma orientação fantástica. vai, Alain, vai ser bobo? Coloca a roupa no cabide e põe pra secar no varal. Eu falei, putz, olha que sacada. Quando você põe ela no cabide, ela já fica aberta. E você coloca no varal. Usa menos espaço e garante que a roupa seque mais rápido. Bacana, né? É, vivendo e aprendendo. Vou nem te contar quem foi que me ensinou isso não, viu, gente? Foi aí da escola. Foi a Cida. Discutindo, foi a Cida, olha, minha roupa não tá, eu tô apanhando, eu falo, não, Alain, não quer ser bobo, ser inteligente. Daí pra frente, sempre quando tem umidade alta no ar ou tem pouco espaço, roupa no cabide, no varal. Vivendo e aprendendo. Olha só, um outro fator que influencia demais na velocidade de evaporação é a pressão. É a pressão externa. Nós sabemos o que é pressão. Pressão é a força exercida por Mara. Olha aqui a superfície líquida, livre do líquido. É, exatamente, Sarah, bem, bem, Sarah, exatamente, espertinha, né? Sarah, eu já tive, uma vez eu vi um post, alguém falando assim, tá na hora da gente começar a mudar a cabeça da sociedade. pra que passar roupa? Eu também acho. Depende de mim, roupa no cabide, dou uma sacudida, põe no arame e deixe que a gravidade melhora muito o aspecto da roupa pra mim. É isso aí. Olha só. O que que vem a ser essa pressão aqui? Entenda o negócio aqui, ó. A pressão é a força sobre uma área. Lembra disso? Pressão é a força sobre a área. Pressão é uma força sobre uma área. Imagina aqui nessa superfície do líquido aqui, ó. Aqui tem a superfície do líquido. O ar atmosférico exercendo uma pressão aqui em cima. Então, esse ar que tá aqui, ó, essa atmosfera que exerce aqui uma pressão dificulta a evaporação desse líquido? Sim. Dificulta. Então, quanto maior a pressão, quanto maior a pressão, menor a velocidade de evaporação. Tinha uma figura, e eu falei nas outras aulas, eu vou comentá-la aqui com vocês, de um livro de física antigo. E eu não encontrei essa figura aqui em casa, procurei na internet, e não encontrei. O que que ele fez? Ele pegou um vidro com água tampado e levou pro espaço. Ou numa situação onde não tem a gravidade, onde não tem a pressão atmosférica. Quando ele abre o vidro, esse líquido que tá aqui dentro, praticamente, ele muda o estado físico. Por quê? Porque a pressão atmosférica que exercia sobre a superfície do líquido fazia com que esse líquido continuasse na fase líquida. Quando eu destampei a pressão foi a zero, quase zero, esse líquido saiu da fase líquida. Tem um experimento na internet, enquanto eu tava montando a aula, eu encontrei ele, só não coloquei porque era muito longo, mas vocês podem procurar. O que que o cientista fez? No laboratório, colocou um vidro com água. Aliás, não lembro-se que foi água, não lembro-se que era um líquido, transparente também. E colocou numa estrutura e fez um semi-vácuo, semi-vácuo que não é um vácuo perfeito. E aí você vê a temperatura ambiente tipo 20 graus Celsius, aquela água, aquele líquido, vou falar água como se fosse água, tá? Supondo que fosse água. Aquela água fervendo, é mudando o estado físico. Legal, né? Compensa encontrar esse vídeo na internet e assistir. Esse termo a frio, cara, não sei se ele é um termo que o pessoal vai utilizar, mas eu entendi a sua ideia. Sim, vai ter evaporação a uma temperatura ambiente. A evaporação, como eu falei no começo, Leonardo, ela acontece a qualquer temperatura. Você deve estar usando o termo a frio porque nós não estamos falando de mudança de estado físico a 100 graus Celsius, por exemplo, né? É por isso que você está usando esse termo. Se for para essa ideia, sim, você tem razão. Isso, garoto. Exatamente. Exatamente. Então, fica aí, a pressão é um fator, o ar, a atmosfera exerce uma pressão em cima da minha superfície que dificulta a evaporação. Por isso, vamos analisar, quer ver uma análise legal? Se eu fizer analisar a diferença de pressão com a altitude, nível do mar, e aí ele vai ganhando altitude, ó. Como é que a pressão aqui embaixo? Onde a evaporação acontece mais rápido? Olha aqui embaixo o nível do mar, ó. Olha o tamanho da minha pressão. Olha aqui em cima, olha o tamanzinho da pressão. Então, aqui, ó, em grandes altitudes, a evaporação acontece mais rápido. Veja bem, analisado em cima do fator pressão. Então, aqui em grandes altitudes, com a pressão menor, a evaporação tende a ser mais rápida. Ok? Bacana, né? É isso aí, pessoal. Não tem jeito. A física é uma grandeza. A física é sensacional. A compreensão dos fenômenos da física vai permitir você ter um raciocínio diferente perante vários comportamentos na sua vida. Vamos lá? Então, a pressão externa é um dos fatores. Quanto maior a pressão, menor a velocidade de evaporação. Olha esse fator aqui, ó. Temperatura. Olha que coisa interessante. Olha, tanto que é lógico, tanto que é intuitivo. Você concorda comigo? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação, mais as moléculas das superfícies ganham energia, conseguem romper com essa força de coesão e conseguem abandonar a superfície do líquido? Sim, então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de evaporação. Quer ver um exemplo bacana? Quem nunca colocou um tênis ou uma roupa para secar atrás da geladeira? Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Nossa, você queria usar esse tênis amanhã, ele está imundo, vou lavar. Lava, 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 esfrega, põe atrás da geladeira, no outro dia ele amanhece, em alguns casos, enxuto, em outros, com uma pequena carga de umidade. Roupa, lavou a camisa que você quer usar, meteu no cabide, colocou atrás da geladeira, a chance de, no outro dia, amanhecer, enxuto, é maior. Por quê? Porque atrás da geladeira não está o motor, ele está jogando o calor para fora. Lembra que calor flui do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura e a camisa aberta atrás da geladeira vai favorecer a evaporação da água. Bacana, né? É, eu também acho. Eu falei, física é, física é lindo demais. Então, a temperatura maior é um fator que influi diretamente na velocidade da evaporação. Ah, bacana, bacana. O que mais? Será que tem mais alguma coisa que a gente pode discutir? Olha para isso aqui. Concentração de vapor no ambiente. Olha que bacana. Vamos entender isso aqui. Eu tenho que entender que do que quando a água uma superfície líquida uma superfície livre de um líquido está acontecendo a evaporação eu tenho moléculas que saem eu tenho moléculas que saem e eu tenho moléculas que voltam tem que sair e tem que voltar. quando acontece a evaporação quando eu tenho mais saindo do que voltando quando eu tenho mais moléculas que saem do que moléculas que voltam aí acontece a evaporação consegue perceber isso, né? Agora, o que que é a concentração de vapor no ambiente vai fazer? Olha só, imagina a seguinte situação imagine que aqui no ambiente eu tenho muito vapor você concorda comigo que esse vapor em cima da superfície livre dificulta a evaporação porque a molécula que ganhou energia que quer sair ele esbarra nesse vapor e ele não consegue romper então ele volta para dentro do líquido ou muitas vezes ele nem consegue romper a minha molécula as moléculas continuam muito mais nessa fase líquida então essa presença de vapor no ambiente dificulta a evaporação vamos ler o que está escrito aqui na evaporação a movimentação das moléculas nos dois sentidos as moléculas do líquido abandonam o líquido e moléculas do vapor voltam para o líquido normalmente o fluxo das moléculas que saem é maior do que as que entram é claro como eu falei é isso que caracteriza a evaporação quanto mais vapor existir no meio menor será a velocidade de evaporação então quanto mais vapor estiver no meio menor a velocidade de evaporação não Rafaela boa pergunta essa sua Rafaela boa pergunta mesmo listado sólido para vapor não é evaporação é sublimação lembra disso então de sólido para vapor é sublimação um dos fatores que influenciam diretamente seria diferença de temperatura olha isso a temperatura ambiente que favoreceria a sublimação bacana claro também na sublimação a área do superfície quanto maior a área que está sofrendo a sublimação maior a taxa de sublimação ok Rafaela beleza estamos indo qualquer coisa você me chama olha só então olha que coisa interessante olha como que uma coisa relaciona com a outra já viu aquele por nada Rafaela por nada eu que agradeço a participação já viu aqueles dias quentes e úmidos qual que é a relação disso olha só olha só vamos entender acabou de chover acabou de chover bateu água no chão o chão o asfalto está quente começa a evaporar forma aquele vapor de água eu acabei de falar para você que a concentração de vapor na atmosfera no local dificulta a evaporação então o que vai acontecer essa água bate forma esse vapor que vai dificultar a evaporação então vai reter calor então vai ficar quente e úmido quanto maior calor que sentimos em um ambiente úmido deve-se ao fato que a velocidade de evaporação é tanto menor quanto mais vapor exista no ar então esse vapor no ar dificulta a evaporação dificulta por isso que fica quente e úmido aí o que eu acabei de citar aqui para vocês aqui embaixo após uma rápida chuva em um dia quente a sensação de calor se acentua pois aumenta a quantidade de vapor junto à pele dificultando a evaporação do suor olha que interessante você está com aquela sensação de calor acabou de chover está quente ficou quente um pouco abafado o que a gente faz pega um leque e abana ou pega o ventilador e liga o que que o ventilador vai fazer imagine que em torno do seu braço uma camada de vapor de água devido a chuva correto aqui ao redor dessa camada de vapor o vento vai bater vai retirar esse vapor de água da atmosfera tirou diminuiu a pressão aqui em cima diminuiu essa substância que está aqui impedindo a evaporação então a água na sua pele começa a evaporar e esse processo é um processo endotérmico e aí você sente mais fresco você sente a temperatura ficar mais agradável você começa a sentir um pouco mais de conforto térmico percebe curso a relação de tudo como que tudo está intimamente relacionado beleza então olha só que bacana dias quentes está explicado esse raciocínio agora para vocês dessa situação olha uma outra coisa bacana que a gente poder discutir que é o famoso olha só frio por evaporação o que que seria frio por evaporação hum vamos entender isso aqui só um minutinho pensa comigo vamos dar um passo atrás vamos rever o que nós falamos a evaporação ela acontece a qualquer temperatura a evaporação acontece em qualquer temperatura é um processo endotérmico absorve calor as moléculas na superfície livre do líquido ganham essa energia consegue romper com essas forças de coesão e abandonam a superfície imagina a seguinte situação você nesses dias quentes na piscina da sua casa você pega e mergulha e a hora que você sai você vai sentir o lindo e delicioso frio de junho por que que você sai da piscina e você já começa a sentir frio a evaporação não acontece a qualquer temperatura então a hora que você sai da piscina essa água que está na superfície do seu corpo começa a evaporar então se começa a evaporar ela começa a sair da superfície do seu corpo mas não é um processo endotérmico ele absorve calor pra poder sair e ele vai tirar esse calor da onde pra poder sair a da superfície do seu corpo por isso que você sente frio por isso que acontece o chamado frio por evaporação explicado bacana não é isso? e a água da moringa por que que a água de moringa é sempre fresquinha? tá ligado a evaporação o frio por evaporação primeiramente a moringa ela é porosa vai permitir que o vapor que está lá dentro saia e essa água que está lá dentro absorve calor dela mesmo as moléculas que estão na superfície conseguem romper saem da superfície do líquido esbarra na moringa como a moringa é porosa elas começam a sair então essa molécula que saiu pra ela poder sair ela tirou a energia da água então ela baixou a temperatura da água por isso que a água da moringa é mais fresca é geladinha geladinha até exagerei valorizei muito é mais fria é justamente por isso está ligado ao frio por evaporação tanto de fenômenos que estão relacionados explico? claro Leonardo olha só primeiramente você tem que lembrar que a água na moringa essa moringa ela é porosa então vai permitir que o vapor que está lá dentro saia perfeito? tranquilo? é até comum muitas vezes é tão poroso que já tem às vezes umidade é comum você ver essas moringas aqui embaixo com um pouquinho de fungo de mofo de tanta umidade que sai então essa água que está na superfície aqui que está em contato com a superfície está em contato com a superfície da moringa ela pode vamos pensar agora eu falei superfície líquida e a água que está em contato com a superfície essa água absorve calor retira calor da água que está do lado e no que retira calor esse vapor essa parcela da água consegue sair no que consegue sair a água que está lá dentro resfria no que resfria ela fica mais úmida ela fica com a temperatura menor por isso que a água da moringa ela é mais fresca bacana né? legal né? eu também acho de nada eu que agradeço a pergunta as perguntas de vocês enriquecem a aula deixar a aula mais dinâmica tá certo? continua assim olha que interessante isso aqui o que que vamos falar um pouquinho de biologia nosso corpo nós somos nós temos um fenômeno chamado termorregulação não temos? nós somos homotermos nós seres humanos sendo homotermos nós temos um problema muito sério com o aumento de temperatura concorda? não é isso? nós não somos um monte de proteínas e as proteínas não sofrem um processo chamado de desnaturação lembra? isso que é uma chave fechadora desnaturou a proteína não tem mais encaixe não consegue mais haver encaixe é claro eu não tenho habilidade de um professor de biologia para explicar isso para vocês né? mas você lembra disso você tem esse gatilho para lembrar então imagina que você está correndo hoje em dia é comum provas de corrida hoje em dia não tem aí 14 semanas que isso acontece mas imagina nos dias em uma época normal as corridas o cara está correndo e ele não está transpirando você concorda que o sangue está fluindo pelas vezes com uma velocidade maior? ah então se tem uma força de uma força de viscosidade entre o líquido e o sangue e o líquido e as veias e os vasos como se fosse um atrito então está liberando energia está variando a temperatura e eu tenho que jogar um pouco dessa energia para fora eu não posso permitir que meu corpo aqueça daí o fenômeno da termorregulação o corpo humano baseia-se no fato de que o suor ao evaporar retira calor do corpo mantendo constante a sua temperatura e aí o pessoal acha que física biologia não relaciona né como não claro que relaciona já que eu falei de biologia fica aí um abraço a todos os amigos professores de química que hoje é o dia do químico né parabéns para eles e para caminhando aí para o encerramento dessa discussão falta uma coisa bacana para discutir que é chamado umidade do ar como que eu vou entender como que eu vou calcular como nós vamos analisar esse lance aqui da umidade do ar me ajuda aqui essa aqui não é a curva de vaporização tá não é isso de qualquer substância hum essa é a curva de vaporização esse F aqui ó nós não é a nossa pressão máxima de vapor a pressão máxima a uma determinada temperatura lembra disso esse F ó é a pressão que está exercendo nessa temperatura essa é a pressão máxima F é a pressão que ele está exercendo então a minha umidade relativa a minha umidade do ar vai ser o seguinte primeiramente eu preciso te lembrar que o ar é uma mistura de gases o ar é o que? uma mistura de gases no ar atmosférico não tem somente vapor de água claro que não você sabe que tem oxigênio nitrogênio CO2 às vezes monóxido de carbono vapor de água tem um monte de gases e esses gases exercem uma pressão então lembrando que o ar é uma mistura do qual participa o vapor de água que exerce uma pressão parcial dizemos que o ar está saturado de vapor quando existe nesse ar uma quantidade tal que esteja exercendo a pressão máxima de vapor então a minha pressão a minha umidade do ar ela vai ser definida como a razão entre F sobre F quem é F a pressão exercida pelo vapor de ar F a pressão máxima do vapor de ar naquela temperatura vamos dar um exemplo que você puder entender melhor imagine vamos falar de exemplo hipotético imagina que eu esteja analisando a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius temperatura ambiente de 20 graus Celsius a pressão do ar do vapor de água nessa temperatura vou falar 4 4 milímetros de Hg são valores hipotéticos só para você poder entender supondo que nessa temperatura a pressão máxima que ele suporta seja 8 para estar saturado tinha que estar 8 então qual é a minha umidade relativa desse ar a minha umidade relativa vai ser o 4 que ele está exercendo sobre o 8 que é o máximo que poderia exercer esse H é 4 sobre 8 que é igual a 1 sobre 4 que é igual a 0,25 então H é igual a 0,25 em porcentagem 25% às vezes falam assim que o ar está saturado ele tem H igual a 1 H igual a 1 significa que F e F possuem o mesmo valor F e F possuem o mesmo valor tá ok Alain pode ter pode aparecer deixa eu ver aqui alguém me fazer uma pergunta aqui meio perfeito é meio tá certo errou meu errou meu aqui ó perfeito 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 foi vacilo falta de atenção desculpa meio 4 sobre 8 é meio que é igual a 0,5 H igual a 0,5 que é igual a coisa feia errada de visão Alain coisa horrorosa é pessoal tô precisando de férias mesmo errar uma quantia dessa posso sim Rafael volto lá daqui a pouco só um minutinho então a umidade relativa aqui vai ser 50% eu voltar aqui no quente o que vai ser o quente úmido vamos entender aqui choveu a água bateu no asfalto e parte dela começou a evaporar beleza então essa água então essa água que começa a evaporar que evapora começa a exercer aqui no asfalto a água que evapora ela começa a ficar por aqui ó começa a ficar por aqui e tá chovendo ainda ou acabou a chuva então aqui tem água tem umidade mas essa água que tá aqui essa umidade tá aqui não consegue subir não consegue evaporar por que que não consegue evaporar porque aqui eu tenho muito vapor de água na atmosfera ah tem muito vapor de água tem e essa grande concentração de vapor aqui ó você concorda que vai diminuir que vai dificultar a minha evaporação ó esse vapor de água aqui ó que tá aqui em cima dificulta a evaporação então como é que fica fica quente e fica úmido umidade veio porque choveu e o quente veio porque eu não tô me permitindo aqui a renovação disso aqui ó tá certo bacana essa é a sensação de calor que acontece quando chove vamos fazer essa questãozinha aqui num dia um minuto pra você não tem nem graça fazer essa questão não é tão rápido que ela é tão tranquila que ela é mas assim é rápido é tranquilo agora pra você você viu evaporação eu discuti eu mostrei o que é a umidade relativa do ar eu mostrei que essa umidade relativa do ar tem o nome que é esse nome aqui ó grau e grométrico se aparece uma questãozinha dessa você consegue resolver mas porque você assistiu essa aula então num dia que a temperatura ambiente é 20 graus celsius aqui é 20 graus celsius a pressão parcial de vapor da atmosfera é 7 milímetros de hg a pressão parcial é 7 de vapor de água sabendo que a pressão máxima é 20 a 20 graus celsius é 17,5 eu estou aqui em milímetros de hg milímetros de mercúrio determine a umidade relativa do ar aplicação direta de f sobre f então h quanto vale f vale 7 é f 17,5 7 que divide 17,5 é igual vamos ver aqui 7 que divide 17,5 0,4 ou se eu quiser em porcentagem umidade relativa do ar 40 por cento fácil tranquilo certeza que você achou isso gostoso professor pois não é eu não entendi essa leitura no gráfico porque 20 graus celsius aqui não vai diretamente para essa pressão parcial no gráfico perfeito é porque esse gráfico eu coloquei aí para poder ilustrar apenas entendeu é só para você poder ilustrar ah tá entendi obrigada por nada vamos lá vamos lá então galera é isso aí pessoal falta aí menos de um minuto para a gente poder encerrar vamos encerrar então não dá para começar a próxima aula vai ser condução método de condução de calor vamos falar de condução nós estamos encerrando aí com a nossa leitura de minutos de sabedoria você que é jovem construa-se sobre a sua felicidade em bases sólidas a felicidade não depende dos outros mas de nós mesmos se alguém quiser desviá-lo do bom caminho não acompanhe siga sua estrada reta do bem pois só assim conseguirá ter alegria em seu coração estude o mais que puder ouça os conselhos de seus pais seja puro e sincero em suas afeições pois assim construirá uma vida nobre e digna eu que agradeço aí Milena obrigado pelas palavras olha que interessante né cara no meio de uma aula de física a seguinte mensagem estude o mais que puder e ouça os conselhos de seus pais pessoal muito obrigado pela atenção pelo carinho pela presença pela participação de vocês tá certo obrigado por tudo coordenação obrigado pelo apoio Lucas próxima vez eu quero ver o show de violino tá certo valeu obrigado daqui a pouco eu subo a aula vida longa e próspera pra todos vocês obrigado Alain Alain Oi sou seu fã hein eu sou seu fã Padovani você sabe disso gostei desse finalzinho viu obrigado obrigado meu querido que emocionado você quer saber que é isso Padovani obrigado obrigado mesmo prazer revê-lo prazer todo bem meu irmão obrigado Padovani eu sou seu fã